O Moto G8 Plus veio bonitão e com muitas opções para fotografar e filmar. Ele conta com câmera traseira tripla de 48, 16 e 5 megapixels com flash, foco automático a laser e modo para fotos noturnas, além do sensor com ângulo aberto para vídeos de ação e modo retrato. Traz alto-falante estéreo para sons de alta qualidade e também câmera frontal de 25 megapixels para suas selfies e desbloqueio por reconhecimento facial. Tem bateria 4000 com Turbo Power, processador octa-core e 4 GB de memória RAM para você usar sem problemas com os melhores apps e jogos do sistema Android 9.0. Outro destaque é a tela. São 6.3 polegadas Full HD Plus num display Max Vision, aliado a um design surpreendente e com sensor de digitais na parte traseira. Tudo isso sendo um aparelho dual-chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal.